Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que os atores de Jogos Vorazes fizeram depois do primeiro filme, já que hoje faz quatro anos de que o primeiro filme lançou aqui no Brasil. Muita coisa aconteceu ao longo desses quatro anos e principalmente muitos filmes foram lançados. E muitos filmes foram lançados que contém pessoas que fizeram parte ali do casting do primeiro filme. E nesse vídeo eu vou falar sobre como foi a carreira de alguns dos atores que participaram do primeiro filme. No caso, vamos começar aqui com a Jennifer Lawrence, que foi a nossa querida Katniss. A Jennifer, sem dúvida, do casting inteiro, é a que fez mais filmes de sucesso após Jogos Vorazes. Entre os filmes já lançados da Jen, O Lado Bom da Vida, X-Men, Joy, Trapassa, Serena e A Última Casa da Rua. Pra esse ano, a Jennifer Lawrence já vai lançar mais dois filmes. Um deles ela lança agora, nesse primeiro semestre do ano, que é o X-Men Apocalipse. E no final do ano, ela lança o Passengers, que vai ser um filme que ela vai fazer junto com o Chris Pratt. O Stanley Tuss, depois de Jogos Vorazes, fez Percy Jackson e o Mar de Monstros, Jack e o Caçador de Gigantes, Transformers e Spotlight. Tá previsto pra sair ainda esse ano um filme chamado Patient Zero, que vai ter no elenco, além do Stanley, a Natalie Dolman, o Matt Smith e o John Bradley. E pro ano que vem, ele já está confirmado em o filme live action do A Bela e a Fera, que ele vai fazer junto com a Emma Watson. O S. Bentley que fez o Seneca no primeiro filme, ele foi um dos personagens principais da quinta temporada de American Story, no caso, a temporada de Hotel. Só que antes dele ser um dos principais, ele já tinha participado de três episódios da quarta temporada. Nos filmes, desde então, ele já participou de Doze Horas ao lado de uma das Mean Girls. Ele também fez Interstellar e também o Final Girls. E ele também estará num dos próximos filmes da Disney, que se chama Meu Amigo o Dragão, que lança em agosto desse ano. A Elizabeth Banks, que fez a F, ela participou de A Escolha Perfeita 1 em 2012. Em 2015, ela fez a sequência. Depois disso, ela fez quatro episódios de Modern Family. Participou de Magic Mike XXL, Uma Aventura Lego. E pro futuro, ela já está confirmada em Power Rangers e em A Escolha Perfeita 3. O Woody Harrison, que fez o Remit, ele participou de True Detective e de Truque de Mestre. E ele já está confirmado pra fazer Truque de Mestre 2, que estreia esse ano. E no ano que vem, ele vai fazer a sequência de Planetos Macacos, que no caso, recebeu o nome de Planetos Macacos A Guerra. Indo pros carreiristas, o Alexander, que fez o Kato. Ele atualmente está fazendo Vikings, que é uma série que até foi confirmada ainda há pouco pra quinta temporada. Mas nos filmes, ele já participou de Final Girls junto com o Wes e também participou de Gente Grande 2. A Levin, que fez a nossa outra carreirista Glimmer, ela participou de The Tomorrow People, Perth Jackson e o Mar de Monstros e também participou de True Detective junto com o Woody Harrison. A Mandela, que fez a nossa pequena Ru, ela dublou uma das ararinhas no filme Rio 2, no caso, ela dublou na versão original. E ela também fez uma das principais no filme Sur, que é um filme que se passa nos anos 90 e que, infelizmente, não deve chegar aqui no Brasil. A Mackenzie saiu de uma personagem figurante que morre no meio da floresta por uma bobeira, porque ela não precisava ter morrido daquele jeito, pra uma personagem quase principal em Under the Dome, que teve sua última temporada no ano passado. O Josh Hutchinson não fez tantos filmes famosos além dos Jogos Vorazes, enquanto os Jogos Vorazes estavam sendo lançados. Porém, ele fez um filme que é bem curioso, que é o Paradise Lost, que fala sobre o Pablo Escobar. No caso, é o mesmo cara em que é explorado também na série Narcos, da Netflix. Mas pro futuro, ele vai lançar três filmes que parecem ser muito legais, que são A Viagem 3, In Double's Battle e The Long Home. No filme In Double's Battle, o Josh vai participar do filme junto com o James Franco, Selena Gomez, Nat Wolf e o Brian Cranston. E já no filme The Long Home, ele vai participar junto com o James Franco, o Weston Kutcher, o Robin Lord, que fez o Pinguim na série Gotham. E também junto com o Giancarlo Esposito, que fez o Maze Runner Prova de Fogo, ele vai fazer O Coro Mortal no ano que vem. E também fez Breaking Bad. E o último ator que eu tenho aqui pra comentar nessa lista é o Liam Hemsworth, que fez o Gale na série Jogos Vorazes. E ele participou dos filmes Mercenário 2 e Empire State. E nesse ano ainda, ele vai lançar o filme Independence Day 2. Eu já testei esse filme no vídeo em que eu falei sobre filmes que vão lançar no primeiro semestre de 2016. Então se você quiser saber mais sobre outros filmes, que alguns deles eu até citei nesse vídeo, você vai lá, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui na descrição. Essa foi a minha lista. Se eu esqueci de citar algum ator ou se eu esqueci de citar algum filme, me deixem aqui nos comentários me lembrando. Olha, você esqueceu de falar sobre esse cara, você esqueceu de falar sobre esse filme. E aí você me lembra aqui nos comentários pra também outras pessoas conhecerem e saberem sobre outros trabalhos que esses atores fizeram. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga também nas redes sociais, são todas estantes quadradas, eu vou deixá-las aqui também na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!